Olá, as Forças Armadas contribuem para o esporte brasileiro. Cinco das 17 medalhas conquistadas pelos brasileiros na Olimpíada de Londres de 2012 foram mérito de atletas da Marinha e do Exército. No Rio de Janeiro, o Exército tem uma estrutura de excelência. O repórter Leonardo Meira foi até lá e mostra como funciona o espaço. Flexão, aquecimento e polichinelo. Treinamento físico que fica até mais inspirado assim, ao lado de um cartão postal, o Pão de Açúcar. O Centro de Capacitação Física do Exército, o CCFEX, fica aqui na Fortaleza de São João, o berço da cidade do Rio de Janeiro. São quatro unidades militares que trabalham na formação de profissionais, realizam pesquisas e investem em atletas de alto rendimento. Nós aqui trabalhamos para o Exército, formando recursos humanos de alto nível para serem utilizados pelo Exército. Então, a nossa missão é essa. Uma das principais apostas do Centro é na formação de atletas de alto rendimento, recrutados por editais públicos ou pelo serviço militar obrigatório. A gente aqui convoca, seleciona, prepara e dá toda a estrutura e suporte para as equipes do Exército se prepararem para as competições, tanto no meio civil como no meio militar. Essa equipe de futebol deixou o gramado um pouco de lado. Às 11h30 da manhã, eles já estão jantando, tudo para entrar no fuso horário do Azerbaijão. Como no Azerbaijão o fuso horário são oito horas de diferença aqui do Brasil, nós também estamos impondo aí essa adaptação aos jogadores. Então, hoje nós estamos jantando agora nesse horário, 11h da manhã, nós fazemos o jantar. À noite, hoje, nós iniciaremos o treinamento à meia-noite para poder já chegar lá com a adaptação quase que pronta. Treinamentos intensos, né? De manhã, de tarde. A ideia é chegar lá e já temos um parâmetro dos Jogos Mundiais Militares, que a competição é difícil. As outras seleções também são fortes, bem qualificadas, mas o Brasil está motivado e bem preparado. E a equipe de judô também já está de malas prontas. Eles se apresentam ao comandante do centro antes de ir para o Cazaquistão. O treinamento, ele é contínuo, é o ano inteiro. Lógico, na virada do ano, eles têm um período de descanso, mas a batida de treinamento deles durante o ano é por conta dos clubes e da seleção brasileira. O grupo tem até medalhista olímpico dos Jogos de Londres, que vai estrear numa competição militar. Aqui no exército, aqui, a gente tem uma estrutura muito boa. Antes, a gente já tinha um tatame muito bom e hoje foi construído um tatame melhor ainda, de alta qualidade. E em termos de treinamento e preparação física aqui é excelente. É difícil encontrar um lugar tão bom quanto aqui. E para ajudar no treinamento de esportistas no Rio de Janeiro, a Marinha mantém o CEFAM, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, que desde 1916 vem preparando atletas militares para competições de nacional e internacional. Hoje, o local é considerado um centro de referência em treinamento esportivo na América do Sul. Foi dada a largada para os treinamentos de atletas que querem disputar os Jogos Mundiais Militares de 2015 e as Olimpíadas de 2016. E este é um dos locais de onde podem surgir medalhistas brasileiros. É o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM. Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, o Centro da Marinha conta com pistas de atletismo, quadras de tênis, quadras de areia e ginásio poliesportivo. É lá que treina a marinheira Joyce, de 29 anos. Formada em educação física, ela experimentou vários esportes até chegar à luta olímpica. Foi por acaso. Ela já lutava jiu-jitsu e um treinador a convidou para participar de uma competição da modalidade olímpica. Nessa primeira competição que eu participei, eu fui campeã. E isso me deu uma satisfação muito grande, uma motivação de continuar, de me dedicar mais. E ela continuou. Tornou-se beneficiária do Bolsa Atleta e se dedicou ao esporte. Chegou às Olimpíadas de Londres de 2012 e hoje é a 13ª melhor lutadora olímpica do mundo na sua categoria. Quando o Bolsa Atleta iniciou, foi muito bom. Foi um momento que eu me dediquei. Não, agora eu decidi, eu sou atleta. Então, desde 2006 eu sou contemplada. Então, é fundamental, sabe? No total, 193 atletas militares de alto rendimento treinam no CEFAM. Além da luta olímpica, várias outras modalidades são praticadas aqui. É o caso do futebol, da natação, do boxe e do judô. Além do treinamento de atletas militares, o CEFAM possui projetos para incluir crianças e adolescentes no esporte. Isso não é um programa exclusivo do CEFAM. É um programa que está espalhado por todo o Brasil, por diversas organizações militares. É um projeto até do governo federal, que é o projeto Segundo Tempo Força nos Esportes. Aqui elas têm atividades esportivas, também prestamos um certo apoio médio, saúde, palestras educativas. E damos, assim, uma ajuda a formar melhor um cidadão. Joyce diz que quer viver um dia de cada vez, mas não esconde a expectativa para as próximas competições, inclusive as Olimpíadas do Rio de 2016. Buscar um sonho, realização do sonho, né? Aquela satisfação de conseguir, assim, já teve um gostinho. Quem já teve um gostinho da vitória, assim, quer repetir isso. E é isso que eu busco, né? Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as políticas públicas do governo federal.